Uma chance, um tempo de ficar Ah, um tempo de aprender Um lazer de querer Uma canção deserta Certo? Não tem nada a ver Ele pode crer E assim Os ventos vão passar Pessoas esqueceram Esquecerão Até de nomes E a moda vai mudar de cor A ciência evolui Mas o amor Há de ficar Uma canção de amar O sol É sol Que se aprofundo Que desperta Meu amor A ser a luz Do seu país Amém 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 Obrigado.